Fala galera, fui Miesa, Chapacas aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui de MTA, então manda deixando seu like pra fortalecer aqui né mano E compartilha com seus amigos, beleza? Mano, dessa vez eu resolvi pegar um comentário que não tinha tantos likes, demorou mano? E foi do Marcos Vinícius Carvalho, mano, um salve pra você Marcos Ele disse Gol G5 na cor verde com roda de ferro, demorou? Então vou trazer aqui o Gol G5 né mano, chave do bagulho, vai vendo que daorinha Essa versão aqui, que versão que é? Versão Power né, versão Power e 1.6 né mano Só não sei se isso daqui é 16 válvulas né mano, agora não sei galera, não vou poder informar isso daí senão vou acabar me enganando Vamos pintar então de verde né, do jeito que o Marcos tá pedindo aí Vamos colocar aqui verdão, vamos colocar um verde bonito né Deixa aqui, aí, cadê esse ó, vamos colocar um verde muito claro não Vamos pôr um verdinho um pouquinho mais escuro assim, aí assim ó É, tira aqui né, aí o restante a gente coloca branco E galera, eu quero que vocês façam desse jeito tá ligado? Deixem nos comentários o veículo que tenha no jogo né, eu vi muita gente pedindo carro que não tem no jogo Que tenha no jogo, com as certas rodas e a cor né, das rodas, a cor do carro Pra gente trazer um bagulho, tipo assim, senão vai ficar muito repetido, muita gente pede pra trazer Civic Então você pedir pra trazer Civic de uma cor, com as certas rodas de outra cor Então dá pra fazer um bagulho mais diferenciado, beleza? Vamos fazer o seguinte então, aqui em Upgrades né, ele pediu roda de ferro Ele só não falou qual roda de ferro que ele queria né, a clara ou a escura Tem essa roda de ferro né, a clara E tem essa aqui ó, que é escura Eu acho que eu vou deixar escura, que a escura vai ficar mais de malandro, tá ligado? Vamos pôr na parte daqui da suada Vamos jogar ela um pouquinho mais pra dentro né Pra gente deixar ela mais bonitinha aqui, tá muito perto ainda hein véi Cadê aqui atrás, deixa eu ver como tá Aí, agora tá melhorzinho né mano Ó, saca só Agora vamos rebaixar né mano, que a gente anda com o bagulho socado moleque Cadê, opa, baixou? Será que baixou? Não vem baixando não hein Mais um pouquinho Nossa, agora baixou, agora não vai fazer o que? Não, vai ter que corrigir mais ainda as rodas, dianteira ainda né Deixa eu ver aí, agora sim mano Agora o G5 tá pro crime, tá ligado? O G5 tá crime agora mano E é o seguinte galera, deixa nos comentários né mano O que vocês acham desse G5 jogadão aí, chave Que nós vai agora fazer aquele rolê monstro né mano Vamos ligar o somzão aqui né Pô, musiquinha braba Olha Rapaz, o bagulho começou logo na pancada Tração dianteira Olha Rapaz, será que vai bater? Eu quero só ver se eu ia dar o pancadão hein mano Vamos ver se eu ia dar o pancadão no bagulho, vamos ver, vamos ver, vamos ver Bicho, eu nem sei que música é essa aí véi Rapaz, essas ideias, não gostei dessa música não Vamos trocar, vamos trocar Vamos ver agora Eita prilha As pancadas Nossa senhora Nossa senhora, não, 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 vamos desligar aqui galera Que pelo amor de Deus, não tô aguentando não Muito som velho, muito som no ouvido Vamos deixar pra ligar esse somzão quando a gente chegar lá no CJ Tá ligado? E na praia, que aí dá pra ligar o somzão O CJ parece que tem gente hein Será que vai travar ou não vai hein mano? Eu acho que não vai travar não hein, vamos passar reto aqui ó Ó, travou não, deu uma pegadinha mas não travou não Hihi O goletão tá perfeitinho aqui mano ó Cadê? Aí sim malandro Olha o Jetta que chave moleque Olha aí ó Disse que todo mudou Essa música é louca hein ó Que o rolê todo mudou Ó, ó Disse que agora mudou Mano, essa música é muito louca ó É outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia mentida Ih, fudeu Fudeu, 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 fudeu Ih, rapaz, fudeu Fudeu, fudeu Rapaz, é fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Rendido Ixi, mano Caralho Caralho O cara que tá mandando baixar Baixar e ir pra parede Pera aí Agora fudeu, galera Deixa eu desligar o som aqui da criança, né Aí Agora fudeu Olha, o mano do Jetta foi pra parede Eu vou me fuder também, véi Agora fudeu, véi Tô indo pra parede Calma aí, tio Calma aí, calma aí Junto com o Coringa, véi Fudeu, pai Calma aí, tio Calma aí, pio Tô tirando Aê O barra rendido Fudeu Fudeu, hein, mano Caralho, véi Desliga o som Do Jetta Aê O cara desligou, hein, véi Rapaz, mano Agora fudeu, hein, galera Pelo amor de Deus, mano E aí Quantos anos você tem? 22 Vamos falar que é a realidade pro cara, né Vamos ver se o cara Olha, meu goletinha tá lá Deixa eu trancar meu goletinha, véi Ahn, possui os documentos do veículo? Sim Tudo em dia, mano Caralho, galera Olha, tô mandando enquadro fodido aqui, véi Ahn, utiliza drogas, não? Não Eita friula, véi Calma aí, tizão Você já foi preso Sim Ahn, Zidé Qual a sua passagem? É 157 Pesadão Pesadão Você é louco A polícia vai com o meu carro ali, hein, mano Caralho, goletinha chave, moleque Devo algo pra justiça? Não Já Paguei Peraí Colocar aqui Paguei Ô, escrevi errado Paguei 10 anos Você é louco O goletão chave aqui, mano Nossa, mano Tamo fodido, hein Rapaz Soldado reis, mano Agora fodeu, hein, tio Vamos ver o que aconteceu, hein, mano Ahn, o que ele falou aqui? Não, é outros caras que tá falando ali, ó Ó o cara circulando, circulando Circulando, porra Vai que os caras aqui do servidor tá pesado, fi Ó, esses caras tá brutos aqui, mano Nossa, circulando, porra Mano, agora fodeu, véi Ó os manos ali que o chevetão Chevetão com o mãozão baixo E aí, soldado Qual que vai ser essa ideia aqui, pô? Ixi, esses caras do Unai Tão querendo caçar a rua ali, hein Querendo passar no meio do bagulho Ó, 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 ó Ó lá Ó lá Eita Tá meio lagado Abaixar Peraí Vamos sair daqui Vamos vir aqui, peraí Tô liberado Tô liberado, tô liberado O que que é, tô liberado Eu tô liberado Tô liberado, mano É que eu não consegui ler, mano Tô liberado Ele falou nada, vou embora Foda-se Vai tomar no... Né, vambora Você é louco, galera Logo um enquadro bruto aqui, véi Tá louco, tiozão Circulando Calma aí, tio Calma aí Meu pé já Não entendi não Mas acho que dá pra mim Meter o pé, tá ligado Você é louco, tiozão Vamos sair daqui, galera Ó lá Você tá louco Vamos ligar o somzinho aqui, ó Ah, moleque Tá atirando, filho Um enquadro bruto aí Com os caras, mano Aí, ó Você é louco, tiozão Vamos colar aqui no CJ, mano Você é louco, galera Tomei logo um enquadro Fudido aqui, mano Vocês viram, mano Logo a rota, parça Os caras nem perguntam de carro rebaixado Porque eles não querem isso, tá ligado Os caras querem mesmo É pegar você em fragrante Com arma Droga esses bagulhos, entendeu Você é louco, tiozão Vamos ver aqui, ó Do jeito que tá o CJ Ó a saberinha G5 Goleta G5 Cruze Vamos parar aqui E abrir o porta-mala Eu não vou nem pra praia Depois desse enquadro aí, velho Você é louco Os caras vão fuder com nós Se nós saímos no enrolê Deixa aí, ó E aí, vem Olha aí, chave, galera Olha aí, goletão Socado, mano Obrigado, velho Olha isso, mano Chave, moleque Olha a G5 Monstro aí Tudo chave Olha o Civic O que é o Civic Eita, porra O Civic De Rocket, mano Roda da Ferrari Olha Chave O Civic Olha Chavão, mano É fixa Como esse cara vai responder nós Vai responder não, hein, velho Ih, esse cara na desumildade mesmo, hein Será? Ah, tá Respondeu É fixa, hein, galera Ó Aro 20 Socado na fixa, parça Olha que chave Pesado, hein Olha isso, mano Olha essa veia aqui, tio Que chave Olha aí, ó Olha a musiquinha dele E você é o meu Nossa O Tratorzão no grau Cadê meu gol? Roubaram meu gol Não Roubaram meu gol Então, galera É isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixem aquele like Fortalecer, tá ligado? Compartilhem nos amigos, mano Deixem nos comentários O próximo veículo E é nóis, fechou? Um forte abraço Pra vocês Até o próximo vídeo E roubaram meu gol, mano Você é louco Vocês curtiram o enquadro Ah, pesado, hein É isso aí Um forte abraço Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei